Sinais de batalha espiritual. Você ouviu falar sobre isso? Já pensou sobre isso? Sim, existem sinais, sim. Eu vou dar um exemplo pra você. Sabe quando você começa a falar assim? Eu não sou nada. Até agora eu não construí nada. Nada na minha vida dá certo. Tudo que eu tento não dá certo. Quando você começa a ter esses pensamentos, isso é o espiritual batalhando contra você, pra te derrubar. Sabe, outro sinal é... incredualidade. Sabe quando você fala assim? Cara, diz que Deus não existe. Deus não me ama. É impossível que Deus goste de mim. Olha como tudo dá errado. Eu rezo tanto, Ele não me escuta. Quando você começa com esses questionamentos, isso também é um sinal. desânimo. Preguiça. Não dá vontade de fazer nada. Parece que não adianta se esforçar. Sabe? Aí você fica assim, desgostoso. Você vê os dias passar e não consegue realizar nada. Isso é um sinal. É um sinal ruim que te joga pra baixo. Quando tudo que você vê começa a quebrar. Nada dá certo. Os negócios desandam. Você vê sua vida parada. Aí você fala, nossa... Sabe, vem aquela coisa assim? Isso é um sinal de batalha. De batalha, de ataque espiritual. Outra coisa. Tudo quebra. Compra aquele aparelho. Você fica aguardando, ansioso. Vai mexer. Veio quebrado. Ou você compra... Às vezes até termina os três meses de garantia. Quebra. Ou tudo em casa. Quebra. Você fala, nossa, pelo amor de Deus. Já não basta a dica que a gente tem. Você quer ver outra coisa? Aí você fala, eu acho que é porque eu não estou rezando. Aí você vai rezar. Te dá um sono. Dá uma preguiça. Chega a gente. Você começa a rezar e lembra que você tem outras coisas para fazer. E está perdendo tempo ali rezando. Sabe? Tem aquele momento que você fala, eu vou rezar, aí a hora que você está rezando. Aí, eu devia estar fazendo aquilo. Aí você fica... Você perde aquela vontade de rezar. Você perde aquela coisa de acreditar. Que você vai rezar e as coisas vão acontecer. Tudo isso é sinais de uma batalha espiritual. Você está vivendo uma batalha espiritual. O espiritual está te atacando intensamente para te derrubar. Para te deixar depressivo.